Senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos que é o Pai de Cristo. Eu queria, no início dessa live, já perguntar a você se você é inscrito no nosso canal. Confira, as inscrições estão caindo. Pessoas estão se inscrevendo sem elas agirem. O YouTube tá fazendo isso, eu não sei porquê. Tá? Então, por favor, clica agora aí, se inscreve no canal. Tá bom? Me ajuda. Veja bem. Vamos falar da Janja, né? O assunto mais comentado. Vamos falar também do homem. O homem do foguete. E também, não é o Elon Musk, não, hein? É o outro foguete. Esse é o foguete barato. O Elon Musk é muito caro, só pra ele mesmo. E também, ele faz voltar agora também, né? Ele não perde nada. O foguete sobe. É o único homem no mundo que faz o foguete da ré, né? Então, esse negócio de... Três coisas que não sei o quê, tira o foguete fora. Né? Tira o foguete fora, porque o foguete dele dá ré. E nós vamos falar também de prisões. Agora de manhã. Tá bom? Que a polícia tá no encalço já aí, pode ser presa a qualquer momento com um cara famoso. Tudo isso, agora fica até o final. A Janja, ela protagonizou uma das cenas mais bizarras que eu já vi. Primeiro, é um ataque. É o ataque gratuito ao homem mais rico do mundo. E ele é mais poderoso até do que muitos países, inteiro. Elon Musk. Que se juntou com o maior país do mundo. É pra você ver. É como se dois países estivessem juntos. E aí, cara, o que que acontece? Houve repercussão, Bolsonaro, todo mundo, Nicolas, todo mundo falando, é o assunto mais comentado. Aí, ela chamou também o tio França de bobão. O cara que já tá morto. Bobão. E também, acho que ela tava meia o Lula lá na mesa do G20 falando, ela me pega um guardanapo e fica soprando o nariz lá no Ah, meu Deus do céu, gente. O que que é isso que tá acontecendo com o nosso país? Aqui, ó. Janja. Aqui, pessoal. Ele tá ali, o Lula. É um evento que o mundo está olhando. Né? O mundo está olhando. E pra isso, o Lula é muito bom, porque ele gosta de colocar números, né? Ele adora, ele é bom nisso. E a Janja tá ali, olhando pro Lula. Tá. E o Lula falando. A vida gerada na Brega Lopes não chega ao Lula. Eu vou tirar o áudio pra gente ir falando. Tá. Aí, ela coloca a mão no nariz. Né? Ela coloca a mão no nariz. Tá bom. Ou como o nariz tá coçando, sei lá o que que tá. Beleza. Aí, ela se vira, pega um pano, ou sei lá o que que é lá, um guardanapo. E, ó. E, ó. Espirra o nariz. Espirra. De novo. Não sei o que que tá havendo com essa mulher. Será que ela não sabe que o mundo todo tava de olho ali nela, não, gente? Hein, Janja? E o Lula continua falando, continua falando. Eu não sei se ela tá com algum problema, né? Ali. Ela pega o celular, dá uma olhada, coloca o celular pra lá e fica olhando. ela não olha pra frente, né? Ela fica olhando de lado. Pra ele, né? Acompanhando cada... É. E aí? Isso tá dividido opiniões. Fala pra mim aqui, se isso... Se a Michelle e o Bolsonaro tivessem ali do lado do Bolsonaro, a Michelle iria soprar o nariz ali? O mundo todo vê ou não? É uma pergunta, viu? Eu faço pra vocês. Casa do tio França? Tá ali. Casa do tio França, as pessoas passando, filmando. Tem uma reportagem especial aqui que o Metrópolis fez. Acho que foi o Metrópolis. Eu vou te mostrar aqui. Onde eles detalham, né? Ah, pessoal, vamos mostrar aqui então que nós já temos nesse momento identificação do carro, dos executores do... Aquele rapaz, né? Que foi morto. Ele e o motorista de APP no aeroporto. Nós já temos imagens do carro, viu? De Antônio Vinícius. A polícia afirma que as imagens podem indicar que os assassinos deram voltas até que fossem informados por um olhinho do momento exato em que o delator saiu do terminal e acabou assassinado. Está aí, ó. A polícia já tem dedicação... Carro preto usado pelos bandidos passou por um dos acessos internos do aeroporto. Segundo chegou para mim, a polícia já tem, sim, o endereço de um deles. Então, nas próximas horas, nós já podemos ter aí já a prisão desse milhante. Tarcísio falou que isso vai ter prioridade. Morreu não somente esse delator, mas também um motorista de APP e deixou três filhos. Foi um assassinato ousado dentro de um aeroporto que você vê que esse tipo de gente não tem escrúpulos nenhum. Vamos ver aqui a reportagem do Tio Juca e o estado de saúde também da esposa, da ex-esposa. Vamos lá. ...de Rio do Sul, a ex-mulher dele, Daiane Dias, estava na propriedade, segundo o irmão dela. De acordo com os bombeiros, essa mulher teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 100% do corpo. Ela foi enviada a uma unidade de saúde em estado grave. O incidente aconteceu na cidade de Rio do Sul. A ex-mulher dele, Daiane Dias, estava na propriedade, segundo o irmão dela. De acordo com os bombeiros, essa mulher teve queimaduras de primeiro... Daqui a pouco eu vou falar o estado de saúde, hein? João Jones, ganha a luta, faz a dancinha de Donald Trump e ainda dá o cinturão pra ele. Aí, ó. E aí ele vem, ela, a moça que está ali do lado, e aí ele fala ali, a América, etc e tal, e ele vai lá e dá o cinturão, então, aí, ó. Lindo o cinturão, hein? Eita! Deu pra ele. Quanto não vale isso, hein? Uma fortuna. Vamos ver uma reportagem especial aqui? Vamos ver aqui? Bora. Casa de Francisco Vanderlei Luiz morava aqui em Rio do Sul, na região do Alto Vale de Itajaí. Casa que fica bem perto aqui do Rio Itajaí do Oeste, em Rio do Sul, principal cidade aqui da região. Ele já não era mais visto por populares, por vizinhos também, há cerca de quatro meses. Este outro cômodo era ocupado pela ex-mulher dele, segundo informações de familiares e também de populares e vizinhos. Este cômodo era ocupado pela ex-mulher dele nas últimas semanas aqui em Rio do Sul. Este é o chaveiro que Francisco Vanderlei Luiz era proprietário aqui em Rio do Sul. Além do chaveiro, este é o terreno também onde ele realizava eventos aqui no município. Esse é o terreno onde ele recebia convidados, amigos e também familiares nesta casa de eventos que fica no porão desta casa aqui no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, na região do Alto Vale, do Itajaí. Está aí, então. Ficou mais claro para mim agora o quê? Ficou mais claro para mim que os quatro meses, eu não sabia dessa informação, os quatro meses aproximado que ele estava vivendo em Brasília, em Ceilândia, por ali, ele deixou, então, a ex-mulher morar na casa. não é isso? Pelas informações aí do Metrópolis. E ela até o fogo nela mesma e também na casa. Ela que está com 100% do corpo queimado. queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Queimadura, pessoal, é horrível. É horrível. É uma coisa... Eu já me queimei, eu sei... Não me queimei muito, mas eu sei muito bem o que que é. para eu te falar como que eu me queimei, você vai morrer de rir. A gente morava na roça, não tinha energia, nada, a gente tomava banho na bacia. Aí, colocava água quente primeiro e depois colocava água fria até dar um no aquecimento ali possível de sentar na bacia e tomar banho. Aí, minha mãe jogou a água quente primeiro e foi buscar água fria. Aí, eu comecei a discutir com o meu irmão mais velho quem iria tomar banho primeiro, eu ou ele. Nisso, ele me empurrou porque ele tinha mais força, mais velho e eu caí sentado. Você imagina, eu caí sentado, na bacia quente. Não sei pra você ver o que aconteceu, mas é, não é brincadeira não, o negócio é complicado. Eu me lembro que no outro dia tinha uma viagem pra fazer de ônibus, eu fui e voltei em pé, pra você ver. Mas olha, não é fácil não. Imagina 100% do corpo queimado, né? Essa pobre mulher precisa de oração, precisa de Deus no coração dela. Magno Mal tá falando aqui sobre a Janja. Vamos ver? O Brasil todo já viu, esse vídeo, desse show. Como é que eu não dar o nome disso? É baixaria mesmo? De Janja? Fuck you, Elon Musk. Ouvi novo. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. é muito baixo, né? Mas esse fuck you, ela, moça, pode valer pros brasileiros. Foram 33 milhões gastos, dinheiro das estatais que estão dando prejuízo para o Janja Palooza, para pagar artista, para fazer shows com o seu dinheiro, com o seu suor, com o nosso dinheiro, de forma descarada e covarde. Fuck you, brasileiros. Fuck you, trabalhadores. Esse foi o recado dela. E ela acha que Elon Musk envelheceu. Ficou triste, abatido, vai entrar em depressão, Elon Musk. Por causa de você, Janja, espera. Que o de vocês está guardado em 26. Até logo ali. 26 e o pau vai quebrar, né? 26, a luta. E a você, pessoal, para você se inscrever no canal. Para você se inscrever no canal, para você estar aqui, para nós fechar o ciclo. O ciclo agora é o Bolsonaro no poder. Cirurgia de emergência, Coronel Naime, que foi preso, vocês sabem muito bem, foi levado para o hospital às pressas nesse momento. Coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime, ele foi encaminhado ao centro cirúrgico por volta das 16h40 de ontem. A esposa relatou nas redes sociais que o coronel sentia dores há pelo menos um dia. O Naime está passando por um momento difícil. Desde ontem, ele enfrenta dores insuportáveis nas costas, no abdômen, tentando resistir por conta da restrição de sair nos fins de semana. Mas hoje, a situação se agravou de forma alarmante, escreveu a Mariana. após entrar em contato com o SINI, conseguimos autorização para buscar ajuda médica urgentemente. Os exames relataram que ele precisa passar por uma cirurgia imediata para remoção de cálculos renais. Cerca de uma hora depois, Mariana informou que a cirurgia foi bem sucedida e o coronel está em recuperação. você vê que é o psicológico, né, pessoal? Psicológico, o cara não anda bem. Ele que está com tornozeleira no coronel, foi preso com tornozeleira, tá? Complicado. Pessoal, essa mulher, essa ex-mulher aí do do tio, tá? Isso é muito estranho. Ela fala primeiro que o tio França queria matar o Moraes, né? E quem estivesse perto. Aí, ela deu aquela entrevista e aí depois, e o Bolsonaro também, né? Aí depois, essa mulher tem a fogo nela mesmo. É preciso investigar o celular dessa mulher. Veja, não estou acusando ninguém, tá? Mas é preciso averiguar o celular dela pra ver se ela sabe de alguma coisa ou que contato que essa mulher tinha. Porque ela pode ser alguém ligada a um ou outro. Primeiro, ela fala isso pra poder associar o Moraes nesse meio todo. E com isso, ele avançar, incluir isso no oito de janeiro. Depois, ela tenha fogo. Por que que fizeram isso? O melhor, eu tava olhando agora, que foi sete da manhã que os familiares tiraram ela de tempo de fogo? Sete. Hoje, sete da manhã. Foi ela mesmo que colocou fogo em si própria? Isso tem que ser questionado. O tio França, as câmeras, vendo ele, ele com o foguete na mão, vimos que foi ele que acendeu. Mas a gente não tem certeza que se ele teve tiro ou não. Você imagina uma mulher sozinha dentro de uma casa e que faz isso tudo, fala do xandão e tudo, e aí, essa mulher amanhece toda queimada. É preciso averiguar, sim, senhor, com certeza, com exatidão, o que que tá acontecendo, tem alguma coisa de errado nisso aí. Pode ter certeza. Eu não tô aqui, pessoal, culpando ninguém, eu tô levantando suspeitas, e aí, por que que eu vou colocar fogo em mim? Se o meu ex-marido se queimou, ou ele foi pra lá, é problema dele. Ah, tá, o seu ex-marido agora vai cometer um crime, ou será o que que o cara fez pra lá, você vai se atear fogo em você. Ah, é? Sem você ter nada com isso. Ah, me poupe, rapaz. O que a pessoa fez pra lá é problema dela. Se ele morreu, se mataram ele, isso aí é com ele. Eu? Eu? Vou jogar gasolina em meu corpo? É eu, hein? Não. Jamais tá preciso. O problema é, pessoal, que é isso. Você pega o corpo do tio França, leva, libera, enterra, ninguém sai saber se ele tomou um tiro ou não. Primeiro passo. Né? Essa mulher vai saber. se vai ser feita ali uma investigação mesmo. Agora eu já vi que é a Polícia Federal que assumiu o caso. Ou seja, já estão ligando lá com aqui. E aí coloca isso também dentro do Oito de Janeiro. Não é a Polícia Federal. Caramba! É a Polícia Civil que tem que investigar. Essa mulher não tem foro nenhum. Não. Mas não. Eles vão ligando uma coisa com outra. Eles vão criando uma liga que não tem. Não tem um 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 O cara foi lá em Brasília. Essa mulher está em Santa Catarina. Mas não. Eles tiram a Polícia Civil que é comandada por Jorginho Melo. Né? Que é o governo o governo que que comanda que poderia ter uma investigação ali imparcial e leva para a Polícia Federal que é comandada por Xandão que é comandada o Lula Lewandowski e tantos outros. Lembra vocês entenderam o tamanho do problema? É isso que não dá para entender, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Que situação difícil, hein? não é fácil, não. E a Janja? A Janja causou um problemão aí. Né? Um problemão. Diplomático. Francisco, o tio, eu pesquisei aqui, ele teve 98 votos, tá bom, pessoal? Ele declarou um patrimônio de 250 mil reais na sua campanha. Porque tem que declarar, né? Os imóveis quando você é candidato. Eu puxei a ficha dele aqui e ele tchujuca, ele teve segundo informações da polícia militar, Francisco teria, a ex-mulher teria ateado fogo na casa e nela mesma. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital por queimadoras. Eu, essas coisas, pessoal, de, quando a polícia chegou, aqui tá as fotos da casa, esse negócio de falar que, olha como ficou a casa aí. Tudo queimado, né? Por exemplo, a polícia chega lá na casa dele, lá em Ceilândia, né? Chega lá, tinha uma frase. Não pode falar que a frase é do cara. Falando da dona Débora, da mulher do Batal, perdeu o mané. Não pode falar que é dele. Primeiro, tem que se fazer um exame. Provar que aquilo é dele. Ele não tá mais vivo. a mulher que tá queimada não pode chegar e falar assim que ela se ateou fogo. Esse tipo de investigação de incêndio demora trinta dias. Trinta. Não pode chegar e falar que foi ela. Ah, a mulher se colocou fogo. Não, mãe. E se alguém fez isso? E se alguém vai sair impune? Ela assumiu que foi ela? Eu mesmo coloquei com 100% do cu queimado? Acho um pouco difícil. Ela fala isso. Muito difícil. É o que eu penso. pessoal, só de falar onde eu vou agora. Estou muito feliz. Estou muito feliz agora. Eu vou visitar a Linn. Nós estamos ajudando, tá? Vou visitar ela na casa dela agora. Ela está melhor do conjuntivite. Olá, pessoal. Ela não fala. Ela está nos ajudando através do canal do Marcelo. A Linn é uma bebê prematura de 30 semanas. Precisou passar por uma traqueostomia de emergência e ela precisa de tratamentos específicos, né? Para que ela possa estar fazendo a fisioterapia para ela poder andar, né? Que é a fisioterapia motora. A fisioterapia respiratória para ela poder aprender a respirar pelo narizinho, né? Para que ela possa tirar, né? Decanular, tirar a tráqueo para poder viver uma vida mais saudável. Eu peço muito obrigada. Ela está agradecendo vocês que ajudaram a esse anjo a gente fazer a fisioterapia que custa mais de 2 mil reais. Nós já pagamos para poder tirar, né? A tráqueo ali para ela ir voltando ao normal. Ela tem dois anos, ela nunca andou, ela não ela não fala, né? Ela tem que passar por vários tratamentos ainda. E eu estou contando com a ajuda de vocês. O Pix está embaixo aí para a gente poder. Hoje, às duas horas, eu vou estar na casa dela, tá bom? Com a graça de Deus, a Zé Saru da Conjuntivite e nós vamos fazer um vídeo e às 20 horas eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, tá? Aqui está ela na fisioterapia, ela é um anjo. Joga nos grupos de igreja, pessoal, por favor, me ajuda. Vamos ajudar esse bebê? Vamos? Os Pix estão aqui embaixo. CPF e telefone. Se você pode fazer em qualquer um dos dois Pix, aqui você manda o comprovante que eu te respondo, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.